E aí galera, beleza? Olha só, a Quirinha tá aqui, cadê a Quira? A Quira ali, o barãozinho aqui. E todos os dias, né, tem que dar aí o remédio de barão, né, aquele remedinho pra tá controlando aí a doença da leishmaniose. Tá aqui. E o seguinte, comenta aí embaixo como que você dá remédio para o seu cão, sendo que todo dia tem que dar remédio, né? Então todo dia você fica enfiando comprimido na boca do cachorro, chega uma hora que vai tomar raiva. Então o que que eu faço? Eu pego um pãozinho desse, ó, um pão solvado, né, ajuda bastante. E tem também outras formas também, sempre eu tô variando. Tem dia que eu dou num pedacinho de pão, tem dia que eu dou em outra coisa. Mas eu simplesmente venho, pego um pedacinho de pão aqui, tirar mais outro pedaço. Primeiro eu jogo pra ele, sem o remédio, e depois jogo pra ele com o remédio. Eu vou pegar aqui, ó o tamanho do comprimido. Eu tenho que tomar dois comprimidos desse aqui, ó. Ó o tamanho. Entendeu? Então chegou a hora que o cachorro vai enjoar disso, cara. Ixi, tá quase acabando já. Esse aqui é o segundo pote, vou ter que mandar manipular mais. Pra continuar pra fazer o tratamento dele. Aí eu pego o pãozinho, vou pôr muito grande, pego um pedaço menor. Abrir aqui, colocar dentro. Vou fechar. E aperto com a mão assim. Só um pouquinho. Não vai quebrar o comprimido nem nada. Dessa forma. Aí simplesmente eu faço isso. Eu já tava de olho. Olha só como é que eu vou fazer. Aqui na minha mão tem dois pedacinhos de pão. E aqui tem o pãozinho batizado, né. Olha lá com o comprimido lá. Você quer também, aqui? Ih, hein, hein. Como assim? Aí eu vou jogar pra baixo. Aí o que eu faço? Eu faço assim, ó. Pra ele engolir, sem mastigar. Aí eu pego o outro, ó. Ó, mais, mais, mais. Pra onde é que foi? Já engoliu. Por que que ele engolta sem mastigar? Já esperando o próximo. Ixi, tá doido. Quer mais? Você quer mais? E aí? Comenta aí embaixo como que você dá remédio pro seu cão aí na sua casa. Sendo que esse processo, né, de ficar dando esse remédio aqui, é todo dia. Chega uma hora que cansa, né. Fica dando, dando, dando. E o cachorro enjoa também. Todo dia, você vem feio, comprimido, cego na boca do cachorro, não rola, não. Então é bom aí colocar em alguma coisa. Colocar num pedacinho de carne. Colocar no queijo. Tem muita gente que põe no queijo. Aí dá pro cachorro. Coloca num pedacinho de pão. Comenta aí embaixo qual que é a forma que você usa, beleza? Por causa que o varão, infelizmente, é o resto da vida, todos os dias, tomando esse medicamento aqui pra tá controlando a doença da leishmaneosa. Ok? E graças a Deus tá um cachorro bem saudável, né, entre aspas. O pelo tá brilhoso, tá um pelo bom, né. E graças a Deus aí, não tá dando recaída nenhuma, né. Graças a Deus e também graças ao remédio que a gente tá dando, beleza? Então, todos vocês que passam por isso, todos os dias, é um pouco cansativo. Pra não perder a hora, eu gravei no meu próprio celular mesmo. Eu mesmo falando, tá na hora de dar o remédio pra barama, entendeu? Pra quê? Pra que eu não esqueça a hora exata de dar o remédinho pra ele. Então, todo dia, antes de eu ir pro serviço, eu vou e dou o remédio pra ele. Ok? É muito interessante fazer isso. É gravar um áudio falando o que que é pra fazer, né, do que simplesmente deixar o celular pitando. Às vezes você até esquece o que que é. Às vezes você acha que tem mesmo que é um despertador ali pra outra coisa que você já fez. E simplesmente vai lá, né, e para o despertador e vai mexer com outra coisa. Aí passa do horário, o cachorro às vezes não toma o remédio. E esse remédio é muito importante. Tem que tomar todos os dias. Ok, galera? Um forte abraço a todos vocês. Mete um like aí. Fiquem todos convivados e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!